O Rio Grande do Sul abriga um dos ambientes campestres mais ricos do planeta, é o bioma pampa. São mais de 2.600 espécies vegetais nativas, além da riqueza animal que habita os campos. Nesse vídeo da série do projeto de restauração de campos nativos da área de proteção ambiental do Ibirapuitã, com apoio às famílias de pecuaristas da região, nós vamos ver um pouco sobre a riqueza do pampa e a ameaça do capim anone. Qual a principal característica do bioma pampa? Ele é um bioma quase que exclusivamente campestre, ele é formado por diferentes tipos de formação de campo. Isso diferencia ele de praticamente todos os outros biomas do Brasil. Esse trabalho de potencializar o campo nativo é uma coisa que não tem fim, ele não acaba. Porque a gente que é pampa, na maior parte de nós, urbanos, que somos a maioria, mas muitos dos rurais também, nem imaginamos que estamos em um ambiente campestre, que o ambiente campestre é a vez mais rico do planeta, mais biodiverso do planeta em relação à cobertura vegetal. A gente teve reportado que a agricultura, na forma de grandes monoculturas, de lavouras, ela está sendo o principal agente que está transformando os campos nativos do bioma pampa em áreas degradadas. O melhor manejo econômico possível para ganhar dinheiro produzindo pecuária, também é o que melhor preserva, porque se conseguir trabalhar com altura de pasto, manejando o campo com mais sintonia com os ciclos de crescimento dele, de produtividade de pasto, em relação às diferentes estações do ano, e mesmo quando está seco ou quando está muita chuva, o desafio de sintonizar esse manejo de forma criativa é a forma mais inteligente, vamos dizer assim, de preservar esse ambiente, porque tu consegue aumentar a diversidade biológica, inclusive de espécies forrageiras de interesse econômico, mas também potencializar todo o sistema, apoiar a fauna, apoiar insetos, animais que a gente quase nem vê no campo, que se beneficiam com um campo mais empastado, vamos dizer assim. É uma das preocupações que todo mundo deveria ter, um pouquinho, melhorar um pouco mais o meio ambiente, onde a gente vive e tal, porque a gente vê muita degradação de terras, matos e tudo isso aí, isso prejudica, olha hoje o anônimo mesmo que é, só que antigamente nós não tínhamos, e eu era um dos que eu ficava, via, estava vendo o que estava acontecendo com o campo, e assim, se não fosse o projeto eu não ia ter condições, nem aquela assistência que estão dando, e dizendo por que que o anônimo ia ser, ia proliferar, ia tomar conta, e como está tomando conta em campos por aí. Mas já que o projeto é para um campo nativo, vamos defender o campo nativo, com certeza. A gente tem algumas alternativas que podem melhorar a conservação e a recuperação dessas áreas. Por exemplo, aqui no projeto Restaurapa, toda a nossa iniciativa em combater o capim anônimo, em implementar técnicas de manejo que sejam sustentáveis para o campo, são formas de conservar as espécies nativas e ao mesmo tempo excluir as espécies exóticas. O grande desafio mesmo, né, em relação até à pergunta anterior, é mudar a forma de manejar o campo. É um capim que a gente, isso aí sim, eu já, antes de ver isso aí, eu já, pelo pouco que a gente conhece do campo e vive o dia a dia, até uma certa altura a gente conseguia. Colocava mais um gado, mais uma ovelha ali, mas tem uma hora que ele começa a emacegar que não tem condições, aí não tem mesmo. No projeto, esses manejos estão todos eles associados, né, dependendo da área, entra diferimento com roçada mecânica até aí e roçada química, entra rotativo com sobre-semeadura, né, com melhoramento de campo nativo e roçada química, depende de caso a caso, né, em função das áreas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.